Troca tiro, noite dia, de gocada preta A pistola, tiro, forte, come buceta Na tropa vai passar um fúzio que não come, come xereca Tome várias xerecas Troca tiro, noite dia, de gocada preta A pistola, tiro, forte, come buceta Na tropa vai passar um fúzio que não come, come xereca Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Me faz bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me faz bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Esse é o mano magra Troca tiro noite e dia de blocada preta É o mano, é o mano magra Troca tiro noite e dia de blocada preta Na pistola tiro do corte comigo Puxa a tropa, puxa a tropa, puxa a tropa Vai, 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 vai o mano magra É a tropa da tropa da coisa Troca tiro noite e dia de blocada preta A pistola tiro do corte comigo A tropa vai passar um fuzil que não come E come xereca e camivara xereca Troca tiro noite e dia de blocada preta A pistola tiro do corte comigo A tropa vai passar um fuzil que não come sale Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Me faz bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me faz bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Esse é o mano magra Troca tiro noite e dia de blocada preta É o mano, é o mano magra Troca tiro noite e dia de blocada preta Na pistola tiro do porte comigo